Aplama como a, 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 a... Agora que eu cresci e evolui Tava pensando aqui como eu fui tão louco Por você na adolescência me iludir Hoje eu sou mais feliz e todas faço rudo Se eu acho bonito fala que pego geral Se eu acho bonito fala que eu trago pau Como todas até de manhã 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 Como todas até de manhã